E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de abertura de caixas de skins de CSGO Vamos fazer o maior profit possível que a gente conseguir aqui no Keydrop Eu depositei um pouco mais de 700 dólares aqui no site Com isso eu ganhei 15 mil moedinhas de ouro E com essas moedinhas eu já vou começar aqui abrindo algumas caixas grátis, tá? Eu posso abrir essa caixa aqui de diamante Dá pra eu abrir acho que duas, duas dela Vamos começar já então pegando duas skins bônus aí Pro nosso inventário aqui no Keydrop E possivelmente a gente faz um upgrade aí com elas Tem algumas caixas aqui limitadas do novo ano chinês Que é um tema muito bacana Inclusive por estar sendo comemorado aí o novo ano chinês lá Muitas skins CS estão valorizando, cara Tá sendo muito bacana isso daí Deu um boom no mercado de skins nesses últimos dias Sempre dá esse boom na real quando rola o ano novo chinês Que enfim, eles tem um calendário diferente do nosso Então assim, algumas skins que eu tenho no meu inventário já deram uma valorizada insana E eu vou abrir aqui várias dessas caixinhas aqui de 25 dólares Tá bem atraente, cara, bem bonita Vamos ver se as caixas aí do ano novo chinês Ó, a gente pode pegar várias skins bacanas Alpe Asimov, M4 mais Springstream eu gosto Caramba, Bitfade, Butterfly Até a Gang, nossa, a Gangneer, cara É a Alpe mais massa na cor azul aí, tá ligado? E azul, ó, passou ela ali Azul é uma cor que os chineses gostam bastante, mano Abri 125 dólares, veio só 85 Não foi Profit Vamos ver se a gente recupera agora Com essa M4 Spring, será? Beleza, 58 da linha, só M4 Spring Eu vou manter ela no meu inventário Vou vender as outras E vamos continuar abrindo várias dessas caixas aqui, tá? Caixinha da terra Ó, a Asimov, mas acho que ela veio desgastada Hum, se fosse um pouquinho menos desgastada seria melhor Mas ó, deu Profit, 132 dólares Bom que vamos, já abri 10 caixas dessa Mais 5 agora Upa, passou caramba, Bitfade, mano Mais um M4 Spring pra gente Com essa 5 aqui, vai totalizar 20 caixinhas da terra E vamos levar essas skins aqui Pra fazer um upgrade Seguinte, eu já peguei aqui duas M4S Printstream Mas elas estão Battles Card Eu vou ver se eu consigo transformar elas Numa Factory New Vai 45% de chance Para dentro, que é tudo nosso Beleza, mano Eu gosto demais dessa M4S aqui, galera É muito top Essa eu vou manter E vamos pegar aqui as skins mais baratas Bom, já que a gente pegou uma M4S Vamos tentar pegar também uma Digon, né? Cara, 16% de chance é meio complicado Vou tentar com 20% Vamos acreditar, vai É difícil de acertar esses upgrades, mano Mano, nossa, véi Se fosse 30% eu pegava Quer saber? Vamos tentar de novo Mas vamos tentar com uma chance melhor Pô, 50% Não tem como dar errado não, vai Manda pra mim Upgradezinho safe Olha eu ripando, mano Vou dar uma olhada nessa outra caixa aqui Do ano novo chinês Tá custando 10 dolinho E pode dropar algumas facas bem interessantes Então vamos abrir 5 caixas dessa daqui E a gente pega essas skins e tenta dar um upgrade maneiro aí com elas Vamos lá 50% de chance de novo Não vou colocar mais do que isso Porque eu acho que 50% já dá Precisa de mais, véi Precisa de mais chance Nem com 80% aqui ia dar, eu acho Vamos arriscar uma Minimal Wear 35% Eu acho que vai parar lá dentro Ixi, faltou força Mano, o tanto de skin que eu perdi agora Vou ter que recuperar Seguinte, vou numa caixinha que eu gosto bastante Que é essa da Medusa Uma caixinha que custa um pouco mais de mil reais, né? Já é um pouquinho mais cara Mas vamos ver se a gente consegue dropar Um item bom Uma faca boa aí pra dar uma recuperada aí Do lado da Gangner Caiu uma Flip Doppler de 278 dólares Beleza, foi 50 dolinho de lucro Como eu tenho ainda mais 100 dólares Vou abrir 4 caixas aqui Da que pode vir até a Gangner Vamos ver se vem Já tava feliz com outra M4S Point Swing Uma parada assim Vamos ver Duas a casa e move, mano Duas a casa e move Vou aceitar Eu acho que uma ideia aqui Bem tranquilo É pegar aqui essa cara anti-Doppler A gente pode usar a minha Flip Todas as outras skins E tem uma chance super boa De 62% Vai, confia que vai ser minha Essa cara anti-Doppler, mano Para dentro Que tá tudo certo É isso Parou perto dos 50% Então ainda uma margem de erro Topzinha E eu tô com 900 dólares no site, mano Já tô feliz Pra falar bem real Que combo, velho Que combo aqui De M4S Point Swing Com Carambit Doppler Factory New Deixa eu ver o que daria pra gente Tentar fazer aqui Se a gente quisesse Trocar a Carambit Doppler Por outra faca Bom, daria pra eu tentar Transformar essa Carambit Doppler Numa Gama Doppler 70% de chance Me parece ser bem De boa Mas eu acho que eu não vou fazer Esse upgrade, não Tô suave já Com a minha M4S Point Swing E também com a Carambit Doppler Então se vocês quiserem Colar aqui no Keydrop Caso você vier aí a depositar Você pode usar o meu código promocional Pra ganhar um bônus, tá? Se for a primeira vez Que você estiver depositando Você vai ganhar 50 cents de dólar De graça Mais 5% E vindo aqui em adicionar fundos Uma coisa que muita gente me pergunta É se dá pra depositar com PIX E tá dando pra depositar com PIX, tá? Você pode escolher aqui O valor em dólar Daí você vai ganhar também alguns bônus E usando aqui o Payment Wall Tem a opção aí de depositar com PIX Daí você pode inclusive Selecionar aqui em reais, né? Você já sabe aqui a conversão De acordo com o dólar Além disso dá pra depositar com Paypal Com skin de CS Com cartão de crédito Do jeito que você achar melhor Eu tenho ainda 700 moedas de ouro Vou abrir essa caixinha O que cair aqui Eu vou jogar no upgrade arriscado Pra ver se eu consigo transformar aí Essa skin Em uma skin de 5 vezes o valor dela Vamos ver, ó Só com essa opzinha aqui, mano Vou pôr ela no upgrade aqui De 19%, véi Difícil Na verdade, impossível Impossível, não tem como não Então é isso aí, galera A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Não esquece de deixar um like aí embaixo Pro algoritmo do YouTube entender Que esse vídeo aqui é top E mandar pra todos os meus inscritos Te vejo aí na próxima É só clicar num desses vídeos aí Pra continuar acompanhando o conteúdo do canal Valeu, falou!